Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu creio, eu creio, eu creio, presbíteros podem começar um som, podem começar, oh glória a Deus, glória a Deus, chegue mais pra aqui esse lado irmãos, da glória a Deus igreja, as irmãs mais pra cá, da glória, 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 oh aleluia meu Deus, vai orando aí, oh aleluia Senhor, oh glória a Deus, eu creio na vitória Senhor, da glória a Deus igreja, aleluia meu Deus, aleluia meu Deus, aleluia meu Deus, opera Senhor poderosamente aqui e agora, oh glória a Deus, glória a Deus, venha as tuas mãos operarem Senhor, maravilhosamente em cada vida, ore irmãos, ore pra Deus, dá o Espírito Santo presbíteros, coloque a mão com fé pra Deus operar, oh glória, batiza Senhor aqui e agora, abraza em cada coração, com a chama viva, a chama viva do Espírito, aleluia meu Deus, aleluia meu Deus, aleluia meu Deus, oh glória a Deus, aleluia, opera Senhor aqui e agora, eu quero ver as tuas mãos operarem aqui e agora, meu Deus, opera poderosamente através do Seu Santo nome, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia meu Deus, aleluia meu Deus, em cada vida meu Deus, em cada coração aqui e agora, oh glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu creio na vitória, eu creio na vitória, aleluia, aleluia, glória a Deus, eu creio na vitória, e, aleluia meu Deus, amém, aleluia meu Deus, 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 aleluia, aleluia meu Deus, aleluia meu Deus, aleluia meu Deus, aleluia o Deus, aleluia meu 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 Deus, Amém, amém, amém. 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 que o Senhor deixou, para que nós, Senhor, chegássemos naquele dia, até a glória do Pai, pois naquele impossível, mas mediante a Tua misericórdia, olhe a nova glória, nós alcançamos, Senhor, esta tão grande salvação, ó meu Deus, quem éramos nós, miseráveis pecadores, e vendo, ó Deus, segundo o propósito malvado, de nossos corações, mas aprovei a Ti, ó Deus, em grande amor, em eterna misericórdia, nos alcançar, ó Deus, e tirar-nos daquela vida tão miserável, que o trono vivíamos, para agora, Senhor, por em nós, esse Espírito Santo, o parágrafo de vida, o consolador de vida, olhe, 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 o Deus, que coisa maravilhosa, é poder, ó Deus, ver o cumprimento da Tua palavra, em nossas vidas, em nossos dias, meu Deus, Quando tantas pessoas ainda, meu Deus, não se voltaram para Deus Para receberem esta transformação radical Que manda na Tua palavra, esta transformação, aleluia Que só o Senhor pode fazer, ó Pai Ó meu Deus, meu Deus, que coisa linda, Senhor É poder receber este poder, ó Pai Que coisa extraordinária, meu Deus É poder sentir, ó Deus, o Teu Espírito Santo Esta força extraordinária, que nos incursiona A lutar cada vez mais, Senhor, por aquele objetivo Que o Senhor tem colocado em nossas vidas Ó meu Deus, meu Deus, renova a Tua igreja agora Renova o Teu povo agora, renova a Tua igreja agora, agora, agora Que o Teu Espírito Santo, derrama aqui para a manhã Ó glória a Deus, esta porção viva Sobre cada irmão, sobre cada irmã agora Para que, ó Deus, nós possamos sair daqui Cheio desta graça, cheio deste gosto, ó Deus Inefável, cheio, Senhor, desta promessa Infalível da Tua palavra A qual era impossível, mas foi possível, ó Deus Mediante, ó Deus, o Teu amor Inefável, mediante, ó inimigo Fala-me para a maléia Este amor inaudito Que o Senhor, ó Deus Inefável, que o Senhor, ó Deus, manifestou o dia Quando nós éramos ainda Pecadores, Senhor Levado, ó Deus De um lado para o outro Sem destino Mas aprometi, ó Deus Em grande misericórdia Em grande amor Aleluia Oh glória a Deus Senhor, como tu és maravilhoso, Pai É maravilhoso sentir o Teu poder Oh meu Deus Desta é a glória que alvejamos, ó Senhor O Espírito Santo em nossa vida, meu Pai Se este poder, talvez seremos, meu Deus Senhor, Senhor, Senhor Viva, portanto, a Tua obra, meu Deus Senhor, meu Deus Consagre este azeite aqui agora Para na hora que os presbíteros tocarem Este azeite Na cabeça deste irmão e desta irmã, ó Pai Aleluia, meu Deus Eu quero que o Senhor dê a eles o Espírito Santo e a vitória Oh meu Deus e meu Senhor Bendito seja O Teu grande e maravilhoso nome, ó Pai Senhor do céu e da terra Aleluia, meu Deus Porque não adianta o homem chegar diante de Ti Com lábios impuros, lábios hipócritas, ó Deus Querendo confessar o pecado, mas não abandonar a sua iniquidade Ó Deus, o Senhor conhece cada um daqueles Que se aproximam de Ti com sinceridade, Senhor Meu Deus e meu Pai Por sua santa e eterna misericórdia Vem perdoar aqui agora, meu Deus Senhor, por amor de Jesus Cristo Está escrito na Sua palavra que o Senhor não tem prazer na morte do homem O Senhor quer que ele se converta e seja salvo Ó Deus, ajuda, Senhor, esta fé Ajuda esse irmão, esse irmão, meu Deus Esse ouvinte A fazer esse conserto contigo aqui agora Espírito Santo de Deus Não rejeita, Senhor, a nossa oração Não rejeita, meu Deus Volta, Senhor, a nos abençoar Volta a nos abençoar poderosamente, ó Deus Segundo a grandeza das Suas misericórdias Porque o Senhor tem poder para lançar para longe de Ti As nossas iniquidades Está escrito, meu Deus, no livro de Miqueias Que os nossos pecados o Senhor lancerá Nas profanezas do mar Ó Deus, segundo a Sua santa bondade Estenda a Sua esposa aqui agora E aceita, Senhor, esta oração Ó meu Deus Aqueles ouvintes de perto e de longe, Senhor Não rejeita aqui agora, meu Deus Por amor do Seu santo nome, ó Pai Senhor, perdoa Perdoa, Senhor, porque a morte de Jesus não foi em vão Aceita esta oração aqui agora, meu Deus E dá-lhes a Tua graça, Senhor Através do Seu divino Espírito Santo, ó Pai Ó glória e ó Deus, aleluia Realiza esta grande obra, Senhor, aqui agora Conforme o Seu grande e eterno poder Eu Te louvarei de coração, meu Deus Pela Sua presença conosco aqui agora Ó Senhor, renova esta fé aqui agora, meu Deus Renovamos, renova-nos aqui nesta manhã Através do Seu santo Espírito, ó Senhor Ó meu Deus, meu Pai Nós Te louvaremos, Senhor De todo o nosso coração Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo, meu Deus Fica conosco, Senhor E dai-nos esta grande vitória Pelo sangue de Jesus Cristo Confesse para Deus e agora Glória, 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 glória a Deus Glória, glória, glória a Deus Perdoa, Senhor Perdoa, Senhor Perdoa, Senhor Perdoa, Senhor Perdoa, Senhor Aqui e agora Ó meu Deus e meu Pai A Sua palavra diz que o perdão está contigo Para que estejas temido, Senhor Não rejeita aqui agora Olha quantos irmãos chorando diante de Ti, meu Deus Quantos irmãos deram a mão do lágrima diante do Senhor Aqui e agora Oh meu Deus e meu Pai Tenha misericórdia, Senhor Oh meu Deus Oh meu Deus Olha do céu, Senhor E aceita, meu Deus E aceita, meu Deus Aqui e agora A nossa simples oração, Senhor Aqui nesta noite gloriosa Lhe cantarei para a manhã Oh glória a Deus, glória a Deus Que maravilha, Senhor É poder sentir, oh Deus Este poder, oh Pai Que maravilha, Senhor É poder contemplar a Tua glória Através da oração, oh Deus Através do clamor a Ti, oh Deus Olha, me canta, glória Oh glória Eu creio, Senhor Que nesta hora O Senhor está aqui, oh Deus Para confirmar, Senhor A grande obra Na vida do Teu povo Sim, oh Deus Daqueles Que nesta hora, Senhor Estão olhando com fé Estão clamando com fé Conceite, oh meu Deus De alcançar a vitória Olí, palavra, valóia Olí, palavra Olí, palavra Olí, palavra, me canta, lá E canta, lá baia Oh meu Deus Eu creio, Senhor Que nesta hora O Teu Espírito Santo Já começa A se apoderar Mais fortemente, Senhor Neste irmão e nesta irmã Que agora Já está voltado Para Ti inteiramente Oh meu Deus Com sinceridade Em Seus corações Este coração Que agora, Senhor Se abre na Tua presença Este irmão Que agora Lança sobre Ti, oh Deus Toda a ansiedade Do Teu coração Todo o Seu desejo, meu Deus Responde agora, Senhor Olí, 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 anda, lá baia Olí, ala baia Olí, ala baia Me canta, ala baia Oh meu Deus Derrama agora Derrama agora, Senhor A chama viva O poder maravilhoso Este poder extraordinário Que falta nos palavras, Senhor Para nós descrever, Senhor A intensidade Oh meu Deus A qualidade A profundidade, Senhor Deste poder que agora E pelo caminho O cadernão da limiana Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória a Deus Glória a Deus Vai cheio agora Vai cheio agora A Tua igreja Vai cheio agora O Teu povo Desta chama viva Desta chama poderosa Do Teu Espírito Santo Porque nós não somos merecedores, Senhor Mas meu Deus Tenha misericórdia de nós Tão miseráveis somos, meu Deus Mas o Senhor sabe, meu Deus Que nós temos necessidade De receber, oh Deus Esta graça Para que nós possamos, Senhor Com autoridade Do Teu Espírito Santo Desbravar, oh Deus Oh meu Deus Vencer as barreiras Que possam nos surgir, oh Deus Oh meu Deus Para que possamos, Senhor Com autoridade divina Pregar o Teu Evangelho Anunciar esta verdade incontestável De a Tua Palavra Anunciar, oh glória E me encantará, me encantará mais Oh glória Esta autoridade, Senhor Que manda lá nos céus Este poder, oh Pai Que o Senhor tem prometido A todos quantos Que lhe obedirem A todos quantos que crerem No Teu nome Na Tua Palavra Que é viva Na Tua Palavra Que é eficaz, Senhor Que é mais penetrante Do que a espada E nos fumes Que vai ter a divisão da alma Oh meu Deus Confirmai agora A grande obra aqui Meu Deus Eu sei, oh Pai Que o Senhor está ouvindo agora A nossa coração Meu Deus Não tarda, não tarda, Senhor Em responder agora Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh me canta A laia Oh me canta Oh meu Deus Não tarda, Senhor Não tarda, Senhor Em responder a oração Da Tua Igreja Não tarda, Senhor Em responder a oração Do Teu povo Que agora está clamando Com fé Olha aí, Senhor Esse irmão que tem pedido Esta benção Esta benção Esta benção espiritual Esse irmão Ainda não se fizeram, oh Deus Transformado por esta palavra Porque não querem, Senhor Dá crédito Não querem dar ouvido A voz do Teu Espírito Santo Por isso então, meu Deus Eles não poderão receber, oh Deus Esta graça inefável Este poder extraordinário Que só o Senhor tem para dar Só o Senhor tem para dar A todos quantos pedirem A todos quantos creem A todos quantos, Senhor Guardarem a Tua palavra Ocultarem, Senhor Oh meu Deus Meu Deus Deixa a palavra No Teu coração Como dizia, Senhor O salmista Davi Escondia a Tua palavra No meu coração Para eu não pecar contra Ti Que maravilha, Senhor É ter essa certeza É ter essa confirmação Aleluia Que a própria palavra de Deus Nos doutorca Mediante Olívio e canta Amaiá Oh glória Mediante, Senhor A observância E o guardado Os Teus mandamentos Nós possamos então, oh Deus Alcançar, oh Deus Os mistérios celestiais Mediante, oh Deus A Tua palavra Que é imutável Que é infalível Que é penetrante Que é radiante Que é poderosa Que é suficientemente Oh poderosa Vamos dar, oh Deus Tudo aquilo E nós precisamos Confirma, Senhor Confirma, Senhor Agora Pelo poder da Tua palavra Pelo poder do Espírito Santo Ainda não discernirão Esta verdade Estão enganados, Senhor Pelas falsas doutrinas Estão enganados, Senhor Pelas falsas doutrinas Pelas falsas doutrinas Abre, abre, meu Deus Este coração endurecido Abre, abre Esta mente Cauterizada Por doutrinas falsas Que agora Ele possa receber, oh Deus O verdadeiro Espírito Santo A verdadeira graça A verdadeira graça de vida Oh glória a Deus Glória a Deus Senhor, nós queremos Receber este poder Em nossa vida Em nossa vida, meu Deus Senhor, matiza com o Espírito Santo Matiza, Senhor Aqui e agora Aleluia, meu Deus Oh glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Espírito Santo O poder de cada vida Aqui e agora Oh glória a Deus 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 Opera, Senhor Aqui e agora Aleluia, meu Deus Senhor, nosso Deus Nosso nosso Pai Batiza aqui e agora Derrama no teu Espírito Aqui e agora Aleluia, meu Deus Orião da Lava, Lava Aleluia, meu Deus Orião da Lava Do Itali Orla, Lava Orla Glória a Deus Glória a Deus Que maravilha, Senhor Que poder maravilhoso Orla, Lava Orla, Maria Orglória Manda poder aqui e agora, Senhor É novo a tua igreja É novo É novo o teu povo Aqui e agora Com esta chama viva Mas se podem comparar Eu preciso, Senhor A tua igreja precisa Agora, na extensão Este derramamento Maravilhoso Extraordinário Do teu Espírito Santo Ó meu Deus Vai confirmando agora Deus de fogo Deus que não falha Deus que está aqui e agora Deus que está aqui e agora Confirma em Senhor Aleluia Aleluia Confirma agora, Senhor A grande obra No meio da tua igreja Para que nós possamos, Senhor Vencer os dias maus Dias penebrosos E nós precisamos, Senhor De ser impulsionado Por esta força Capaz de vencer, ó Deus Toda cilada Toda artimanha Toda marrilha Toda flecha Do maligno, Senhor Esta força Este poder maravilhoso Esta unção gloriosa Que agora, meu Deus Nascentive nossas vidas Nossos corações, Senhor Já dilacerado Já estão abertos Diante da tua presença Para que haja ainda Oh, glória a Deus O nosso coração, ó Deus Já está aberto, ó Deus Para receber esta porção gloriosa Esta dádiva divina Este poder que agora O Senhor, pela sua misericórdia Está derramando aqui, meu Deus Oh, glória a Deus E para a barra de barra de andas Oh, meu Deus Vai derramando agora Vai derramando agora Vai derramando agora Vai enchendo a tua igreja A tua igreja precisa, Senhor A tua igreja precisa A tua igreja precisa De receber esta unção gloriosa A tua igreja precisa Este poder, meu Deus Para viver os dias maus Para ultrapassar as barreiras Para ultrapassar os obstáculos Oh, meu Deus Oh, meu Deus Dai agora, dai agora, dai agora Oh, Deus Vai, Senhor, agora A porção dobrada Do teu Espírito Santo, ó Deus Como no dia de venta e coste Ali quando se cumpriu, ó Deus A promessa da tua palavra Quando o teu povo ali perseverou Até que se cumpriu, ó Deus Após festinha A promessa Que o Senhor Jesus havia feito Aquelas ortações, ó Deus Para que eles permanecessem Vai, perdoa Oh, Espírito de Deus Diga por Jesus Diga pra ele, Senhor Eu peguei contra ti Me perdoa que agora Me perdoa que agora Me perdoa A chara canta la baia Ele canta la basura A la basura e canta la baia Oh, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, meu Deus Senhor, Senhor, Senhor Deus Não há homem que não tem pecado contra ti, Senhor Oh, Deus Eu quero fazer um voto contigo Eu te buscarei de todo o meu coração Todavia, Senhor, em troca Eu quero as almas para ti, meu Deus Clame ao Senhor Clame a ele, irmãos Glória, 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 Deus Glória, 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 Deus Senhor, olha para nós e perdoa Meu Deus, faça-me lembrar de tudo que eu tenho feito Que não é do seu agrado, meu Deus Faça-me lembrar de tudo que eu tenho feito Que não é da sua vontade Para que eu venha confessar o diante da tia que acorda Oh, meu Deus, sem ti não podemos rejeitar o Senhor Tira todo orgulho dos nossos corações Tira, Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor Tira todo orgulho do meu coração, meu Deus Tira a grandeza da minha vida Aleluia, 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 aleluia Meu Deus, Senhor, tira o coração, meu Deus Glória a Deus, aleluia O amor está no amor de Deus Meio, aleluia, aleluia, aleluia As nossas palavras, Senhor Amor, aleluia, aleluia, aleluia Por sua vontade, meu Pai Meu Deus, venha nos venha em casa, Senhor Oh, meu Deus, meu Pai Olha para a sua igreja E tanto preciso de receber o Espírito Santo, meu Deus. Senhor, queridos, perdi-me a Ti, meu Deus. Que a paixão, que a satisfação, Senhor, continue afomegado pela Sua causa. Eu quero que Deus tenha gastado muito mais ainda pela sobra, meu Deus. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Oh, aleluia, meu Deus. Aleluia, meu Deus. Espírito Santo, meu Deus. Poder para abrir a tua boca, pregar o Evangelho. Oh, aleluia. Quantos querem receber este poder? Quantos querem receber este poder? Corre aqui na frente, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Vou citar, todo mundo, corre aqui. Fique em pé aqui, fique em pé, fique em pé. Deus vai te encher de poder. Poder para pregar. Poder para falar. Poder para dizer ao pecador, Jesus Cristo vive. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo opera. Jesus Cristo batiza. Oh, aleluia. Você quer receber poder? Jesus tem para te dar. Sem você receber poder para pregar, você não vai conseguir ficar calado. diante do seu patrão, diante da sua patroa, diante do teu colega, diante da tua filha, diante do teu filho, diante do teu cunhado, diante da tua punhada, diante dos teus vizinhos. Você não vai ficar calado, mas vai oferecer o pão, vai oferecer o pão, vai oferecer o pão da vida. Glorifica, glorifica, glorifica. 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 Aleluia! 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 Oh, aleluia, 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 glória a Deus, oh, glória a Deus, Manda poder, 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 poder, poder do teu espírito, poder do teu espírito, poder do teu espírito, aleluia, 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 oh, aleluia, Aleluia, oh Deus, oh Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, oh Deus de grande misericórdia, Deus que salva, Deus que cura, Deus que opera, oh Aleluia, glória a Deus, Aleluia, Fortalece o teu povo, fortalece o teu povo, fortalece o teu povo, na força do teu poder, na força do teu poder, na força do teu poder, oh Aleluia, Aleluia, oh Jesus, oh Aleluia, oh Glória a Deus, oh Deus de poder, oh Deus de maravilha, renova este povo, renova este povo, renova, 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 Senhor, renova este povo, oh Glória a Deus, oh que maravilha, renova, 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 aleluia, aleluia, oh meu Deus, oh meu Deus, queremos o teu poder, queremos a tua glória, renova, 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 Aleluia Aleluia, 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 aleluia 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 Sinta, sinta o poder do Espírito Receba agora o poder do Espírito Receba agora o poder do Espírito Fala línguas estranhas Fala línguas estranhas Deixa Deus te usar, deixa Deixa o Espírito Santo te usar Deixa o Espírito Santo tomar a tua boca Deixa o Espírito Santo tomar a tua língua Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida Deixa Ele te usar, deixa Ele te usar Deixa o Espírito Santo tomar a tua língua 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 Batiza Jesus, batiza, batiza mesmo o Senhor. É o Espírito Santo batizando. É o Espírito de Deus batizando esta noite. Batiza mais, batiza mais, batiza mais, batiza mais, Jesus, batiza mais. Batiza mais, batiza mais, batiza mais, batiza mais. Batiza mais, batiza mais, batiza mais, batiza mais. Batiza mais, batiza mais, batiza mais. Batiza mais, batiza mais, batiza mais. Batiza mais, batiza mais, batiza mais, batiza mais. Batiza mais, batiza mais, batiza mais. Batiza mais, batiza mais, batiza mais. Amém. 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 Se o Senhor quer te usar, dai lugar, dai lugar. Se o Senhor quer te usar, dai lugar, dai lugar. O Nicol para a balanha, Deus de fogo, Deus verdadeiro, derramo aqui agora, Senhor, a chama viva, este poder incomparável, Senhor, este poder inaudito. O Nicol para a balanha, glória a Deus, glória a Deus, Deus de Elia, de Isaac, de Abraão e de Jacó, responde agora, oração do teu povo, oração da tua igreja, que coisa maravilhosa, meu Deus, é poder sentir, ó Deus, esta chama viva, este poder incomparável, ó Deus, ele entrando em nossas vidas, Senhor, ele entrando em nossos corações, esse poder, ó Deus, que só o Senhor tem para dar, glória a Deus, que maravilha, Senhor, é poder sentir, ó Deus, este impacto divino, esta força maravilhosa, que nos ajuda, Senhor, a caminhar, ó Deus, em direção ao ator, e consumador da nossa fé, Aquele que se deu a si mesmo por nós, sendo nós ainda pecadores, ó glória a Deus, glória a Deus, para agora, Senhor, nós estarmos aqui, ó Deus, diante da tua presença, Podendo perceber, ó Deus, esta promessa divina, esta coisa extraordinária, ó meu Deus, que muitos ainda não conhecem, porque ainda, meu Pai, ó glória, não discernir, ó Deus, a verdade do teu Evangelho, Mas, ó Deus, que maravilha, ó meu Deus, é poder sentir, ó Deus, este Espírito Santo de verdade, este intercessor divino, ó meu Deus, como diz a tua palavra, Que intercede por nós, que intercede por nós, com gemidas inexprimíveis, nos dando força, para vencer as barreiras, para vencer os obstáculos, para vencer, ó Deus, os obstáculos, que muitas vezes, ó Deus, aparecem na nossa frente, ó Deus, Mas, ó Deus, mas o Senhor, ó Deus, tem nos ajudado, o Senhor, tem nos guardado, o Senhor, tem nos fortalecido, fortalece o teu povo agora, fortalece a tua igreja agora, ó meu Deus, que coisa extraordinária, é poder sentir, ó Deus, o teu Espírito Santo, sentir, ó Deus, este verdadeiro poder, Este poder inefável, ó meu Deus, que o Senhor tem derramado, sobre as nossas vidas, meu Deus, e o seu motivo, ó Pai, de nós estarmos aqui agora, porque nós precisamos, nós queremos, nós queremos, aleluia, que desta hora, as tuas mãos de fogo, aleluia, estão estendidas, para operar, ó Deus, em nosso meio, Para operar, ó Deus, de forma extraordinária, de forma toda especial, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, aviva esse irmão agora, para que ele possa, sentir agora, o impacto divino, ó glória a Deus, Orião da nova balança, ó meu Deus, meu Deus, que coisa maravilhosa, é poder receber, ó Deus, esta dádiva divina, esta promessa, infalível, da tua palavra, E agora, meu Deus, que agora, meu Deus, se cumpre em nosso dia, a tua palavra, Senhor, que é imutável, que é infalível, que é poderosa, que é penetrante, que é o manancial, que alimenta a nossa vida, esta alimentação extraordinária, que nós não conseguimos, Senhor, E nós conseguimos, pois nós precisamos, a nossa alma, Senhor, amena pela tua presença, vem alimentar agora, o teu povo, com esta chama viva, com esta unção gloriosa, do teu Espírito Santo, alimenta, Senhor, esse irmão é Deus que está passando, grande esse irmão é Deus que é poder, ó Deus que está passando, pumping, que é feita, o teu povo, com esta unção gloriosa, com esta sons, vemiscou, perdionei a Deus, eu sou dinambíaca, eu sou dinambiaca, e agora, Senhor, quem possa receber, o meu Deus, a nossa hai, o meu Deus, Céu Deus é gente que está reigindo, em nossas vidas, que coisa extraordinária, é saber, ó Deus, que o Deus que nós temos vivos, Ele é poderoso, e está aqui agora, para confirmar, Senhor, a sua grande promessa, a sua grande dádiva, sim, ó Deus, na vida daquele Senhor, que já deram lugar, para a doutrina verdadeira, que já se deixaram, transpassar, por essa palavra, poderosa, por esse poder, ele me encanta, na balanha, extraordinário, ó meu Deus, meu Deus, é impossível, quando nós estávamos, na ignorância, receberam, ó Deus, mas agora, o dia chegou, os nossos olhos, foram abertos, o nosso coração, foi igual, ó glória, e agora, Senhor, nós já podemos sentir, esta grande, manifestação, a minha palavra, a minha, do teu Espírito Santo, ó meu Deus, meu Deus, quantos que ignorantemente, tem rejeitado, esta palavra, ó meu Deus, que coisa, maravilhosa, é quando nós, ó Deus, podemos seguir, a sua verdade, e podemos receber, aleluia, esta graça, inefável, que emana lá dos céus, este poder, ó Deus, incomparável, e não temos palavra, para descrever, ó Deus, porque o nosso coração, te enche de gosto, te enche de alegria, ao receber, ó Deus, esta promessa, ao se cumprir, em nossas vidas, as grandiosas, promessas, inauditas, da tua palavra, olhe, e palavra liga, ou tá na balanha, ó meu Deus, enche agora a tua igreja, enche agora o teu povo, enche esse irmão agora, esse irmão, ó Deus, que está sem força, para orar, mas que agora, ele possa receber, ó meu Deus, esta força, este impacto, divino, em sua vida, e possa, Senhor, receber, o fortalecimento, para prosseguir, ó Deus, nesta caminhada em glória, este caminho, estreito na verdade, vai dar o caminho, Senhor, juízo, e da justiça, que o Senhor deixou, para que nós, Senhor, chegássemos, naquele dia, até a glória do Pai, pois naquele impossível, mas mediante, a tua misericórdia, olhe, a nova glória, nós alcançamos, Senhor, esta tão grande salvação, ó meu Deus, quem éramos nós, miseráveis pecadores, vivendo, ó Deus, segundo o propósito malvado, de nossos corações, mas aproveu aqui, ó Deus, em grande amor, em eterna misericórdia, nos alcançar, ó Deus, e tirarmos, daquela vida tão miserável, que outrora vivíamos, para agora, Senhor, por em nós, esse Espírito Santo, o paráclito de vida, o consolador de vida, ori, a nova glória, ó glória, ó Deus, que coisa maravilhosa, é poder, ó Deus, ver o cumprimento, da tua palavra, em nossas vidas, em nossos dias, meu Deus, quando tantas pessoas, ainda, meu Deus, não se voltaram para Deus, para receberem, esta transformação radical, que emana na tua palavra, esta transformação, aleluia, que só o Senhor, pode fazer, ó Pai, ó meu Deus, meu Deus, que coisa linda, Senhor, é poder receber, esse poder, ó Pai, que coisa extraordinária, meu Deus, é poder sentir, ó Deus, o teu Espírito Santo, esta força, extraordinária, que nos impulsiona, a lutar, cada vez mais, Senhor, por aquele objetivo, que o Senhor tem colocado, em nossas vidas, ó meu Deus, meu Deus, é nova a tua igreja, agora, é nova o teu povo, agora, é nova a tua igreja, agora, 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 com teu Espírito Santo, derrama aqui, e fala malanha, ó glória, ó Deus, esta poção viva, sobre cada irmão, sobre cada irmã, agora, para que, ó Deus, nós possamos sair daqui, cheio desta graça, cheio deste gosto, ó Deus, inefável, cheio, Senhor, desta promessa, infalível, da tua palavra, a qual era impossível, mas foi possível, ó Deus, mediante, ó Deus, o teu amor inefável, mediante, ó lhe me, fala-me, palavra malanha, este amor inaudito, ó, que o Senhor, ó Deus, manifestou o dia, quando nós éramos ainda, pecadores, Senhor, levado, ó Deus, de um lado para o outro, sem destino, mas apromei a ti, ó Deus, em grande misericórdia, em grande amor, aleluia! Oh, glória a Deus, Senhor, como tu és maravilhoso, meu Pai, é maravilhoso o seu pedido, o teu poder, oh, meu Deus, desta glória que alvejamos, oh, Senhor, o Espírito Santo em nossa vida, meu Pai, se esse poder não venceremos, meu Deus, Senhor, 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 a vida, portanto, a tua obra, meu Deus, não tarda, não tarda, Senhor, em responder agora, oh, meu Deus, olhe para mim, me canta, alaias, olhe para mim, me canta, alaias, olhe para mim, me canta, alaias, oh, meu Deus, não tarda, Senhor, em responder a oração da tua igreja, não tarda, Senhor, em responder a oração do teu povo, que agora está clamando com fé, olha aí, Senhor, esse irmão que tem pedido, esta bênção, esta bênção espiritual, esse irmão, oh, Deus, limpa, alaias, oh, glória, que tem clamado, pelas madrugadas, que tem chorado, na tua presença, essas lágrimas, Senhor, que agora rolam, por esses rostos, Senhor, essa lágrima, que é a intercessão, oh, Deus, do teu Espírito Santo, como diz a tua palavra, que intercederá por nós, concebido e desprevido, oh, meu Deus, que maravilha, Senhor, que maravilha, meu Deus, que maravilha, Senhor, é poder sentir, oh, Deus, esse impacto, esse poder, esta unção gloriosa, que emana lá dos céus, quantos, Senhor, ainda não podem receber, porque ainda não penetraram, nas verdades da tua palavra, ainda não se fizeram, oh, Deus, transformado, por esta palavra, porque não querem, Senhor, dar crédito, não querem dar ouvido, a voz do teu Espírito Santo, por isso, então, meu Deus, eles não poderão receber, oh, Deus, esta graça inefável, esse poder extraordinário, que só o Senhor tem para dar, só o Senhor tem para dar, a todos quantos pedirem, a todos quantos, Senhor, guardarem a tua palavra, ocultarem, Senhor, oh, meu Deus, meu Deus, deixa a palavra, no teu coração, como dizia, Senhor, o salmista Davi, escondia a tua palavra, no meu coração, para eu não pecar contra ti, que maravilha, Senhor, é ter essa certeza, é ter essa confirmação, aleluia, que a própria palavra de Deus, nos doutorca, mediante a oliva e canta a maia, oh, glória, mediante, Senhor, a observância, e o guardado dos teus mandamentos, nós possamos, então, oh, Deus, alcançar, oh, Deus, os mistérios celestiais, mediante, oh, Deus, a tua palavra, que é imutável, que é infalível, que é penetrante, que é radiante, que é poderosa, que é suficientemente, oh, poderosa, para nos dar, oh, Deus, tudo aquilo, e nós precisamos, confirma, Senhor, agora, pelo poder da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, dai, agora, dai, agora, a coisa linda, Senhor, a coisa linda, me canta, oh, meu Deus, é poder receber, oh, Deus, esta unção, este poder divino, oh, meu Deus, quantos ainda, meu Deus, que ainda não discerniram, esta verdade, estão enganados, Senhor, pelas falsas doutrinas, estão enganados, Senhor, pelos falsos mentiramentos, abre, abre, meu Deus, este coração endurecido, abre, abre esta mente, e, cauterizada, por doutrinas falsas, que agora, ele possa receber, oh, Deus, o verdadeiro Espírito Santo, a verdadeira graça de vida, oh, glória a Deus, glória a Deus, Senhor, nós queremos receber, este poder em nossa vida, aleluia, meu Deus, aleluia, meu Deus, oh, glória a Deus, glória a Deus, Espírito Santo, apodere de cada vida, aqui agora, oh, glória a Deus, 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 oh, pera, Senhor, aqui agora, aleluia, meu Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, batiza aqui agora, derrama do Teu Espírito aqui agora, glória a Deus, oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que maravilha, Senhor, que poder maravilha, cantar a Deus, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória, eu mando poder aqui agora, Senhor, elevar a Deus, eu mando o Teu povo aqui agora, com esta chama viva, com este poder incomparável, eu preciso, Senhor, a Tua igreja precisa, agora, com esta sensação, neste derramamento maravilhoso, extraordinário, do Teu Espírito Santo, ó meu Deus, vai confirmando agora, Deus de fogo, Deus que não falha, Deus que está aqui agora, Deus que está aqui agora, confirmar em Senhor, aleluia, aleluia, confirma agora Senhor, a grande obra no meio da tua igreja, para que nós possamos Senhor, vencer os dias maus, dias penebrosos, e nós precisamos Senhor, de ser impulsionado, por esta força, capaz de vencer ó Deus, toda cilada, toda artimânia, todo amarrilho, toda flecha, do maligno Senhor, esta força, este poder maravilhoso, esta unção gloriosa, que agora meu Deus, nas sentime nossas vidas, nossos corações Senhor, já dilacerado, já estão abertos, diante da tua presença, para que haja ainda, ori, a palavra e canta aliviada, ó glória a Deus, o nosso coração, ó Deus, já está aberto Deus, para receber esta porção gloriosa, esta dádiva divina, esse poder que agora, o Senhor pela sua misericórdia, está derramando aqui, meu Deus, ó glória a Deus, vai derramando agora, vai derramando agora, vai derramando agora, vai derramando agora, vai chegando a tua igreja, a tua igreja precisa Senhor, a tua igreja precisa, a tua igreja precisa, a tua igreja precisa, de receber esta unção gloriosa, a tua igreja precisa, deste poder, meu Deus, para viver os dias maus, para ultrapassar as barreiras, para ultrapassar os obstáculos, ó meu Deus, ó meu Deus, dai agora, dai agora, dai agora, dai agora, ó Deus, dai Senhor agora, a porção dobrada, do teu Espírito Santo, ó Deus, como no dia de pentecoste, ali quando se cumpriu, ó Deus, ó Deus, a promessa da tua palavra, quando o teu povo ali perseverou, até que se cumpriu, ó Deus, após testia, a promessa, que o Senhor Jesus havia feito, aquela hordação, ó Deus, para que eles permanecessem, Senhor, Senhor, Deus, não há homem que não tem pecado contra ti, Senhor, ó Deus, eu quero fazer um voto contigo, eu te buscarei, de todo o meu coração, todavia, Senhor, em troca, eu quero as almas para ti, meu Deus, Glória, 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 Glória Deus, adeus, adeus, adeus Senhor, olha para nós e perdemos Meu Deus, faz-me lembrar de tudo o que eu tenho feito Que não é do seu agrado, meu Deus Faz-me lembrar de tudo o que eu tenho feito Que não é da sua verdade Para que eu venha confessar o diante de ti e a minha cor Oh, meu Deus, sem ti não podemos rejeitar Meu Senhor, tira todo o orgulho dos nossos corações Tira, Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor Tira todo o orgulho do meu coração, meu Deus Tira a grandeza da minha vida Aleluia Aleluia, 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 aleluia Eu preciso de receber o Espírito Santo, meu Deus Senhor, meu Deus, Senhor, tira todo o orgulho do meu Deus Aleluia, 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 meu Deus Quantos querem receber este poder? Quantos querem receber este poder? Corre aqui na frente, corre aqui, corre aqui, corre aqui Vou citar, todo mundo, corre aqui, fique em pé aqui, fique em pé, fique em pé Deus vai te encher de poder Poder para pregar, poder para falar Poder para dizer ao pecador Jesus Cristo vive, Jesus Cristo salva Jesus Cristo opera, Jesus Cristo batiza Oh, aleluia, você quer receber poder? Jesus tem para te dar Se você receber poder para pregar Você não vai conseguir ficar calado Diante do seu patrão Diante da sua patroa Diante do teu colega Diante da tua colega Diante do teu filho Diante do teu cunhado Diante da tua cunhada Diante dos teus vizinhos Você não vai ficar calado Mas vai oferecer o pão Vai oferecer o pão Vai oferecer o pão da vida Glorifico, glorifico, glorifico 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 Amém. 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 Fortalece o teu povo, na força do teu poder, na força do teu poder, na força do teu poder, na força do teu poder. Oh, aleluia, oh, Jesus, oh, aleluia, oh, glória a Deus, oh, Deus de poder, oh, Deus de maravilha, renova este povo, renova este povo, renova este povo, renova, 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 Senhor, renova este povo, oh, glória a Deus, oh, que maravilha, aleluia, aleluia, oh, meu Deus, oh, meu Deus, queremos o teu poder, queremos a tua glória, queremos ver a tua glória, aleluia, oh, glória a Deus, 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 oh, Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Sinta, sinta o poder do Espírito. Receba agora o poder do Espírito. Receba agora o poder do Espírito. Fala línguas estranhas. Fala línguas estranhas. Deixa Deus te usar, deixa. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo tomar a tua boca. Deixa o Espírito Santo tomar a tua língua. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Deixa Ele te usar, deixa Ele te usar. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida aí. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Amém. Batiza Jesus, batiza, batiza mesmo o Senhor. É o Espírito Santo batizando, é o Espírito de Deus batizando esta noite. Batiza mais, batiza mais, batiza mais, batiza mais Jesus, batiza mais. Batiza mais, batiza mais, batiza mais, batiza mais. Batiza mais, batiza mais, batiza mais. Batiza mais, batiza mais, batiza mais. 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 Senhor, fala em mistério, meu Deus. Senhor, fala em mistério. 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 Senhor, fala em mistério.